Gente, estamos aqui com essa pessoa, com essa convidada super especial. Como é que minha conhece um cabelo? É. Quem não conhece Jéssica Dantas é mais conhecida como Faladantas. É, mais conhecida como Faladantas. Por que será, né? Por que será que eu falo muito, não é mesmo? Ela é de Salvador e nós estamos aqui num hotel super chique. E aí, ela vai finalizar meu cabelo, que é crespo. Né, Jéssica? É. E o cabelo de Jéssica é o quê? Cacheado. É cacheado. Você já finalizou, Jéssica, o cabelo crespo? Eu já finalizei o cabelo, acho que 4A, acho que minha sobrinha é 4A. Mas é completamente diferente. É diferente do meu, né? O modelo é muito mais grosso, muito mais pesado. É, o meu, ele é um 4A misturado com 4B. O meu cabelo, são vários tipos aqui. Tá. Aí, né, você... Esse seca, esse eu finalizo ele desse jeito, esse tanto de molhado. É, às vezes, depende muito. Às vezes eu deixo mais molhado, às vezes menos, mas expo isso daqui é o normal. É o básico, é. Tá. É desesperador. É igual eu faço no meu separando, mas o meu eu faço pra definição. O seu eu vou separar porque senão eu não vou perder o crime em tudo. Gente, é, sei lá, 6 vezes mais cabelo que eu. Não, na verdade, eu nem acho que eu tenho muito cabelo. O meu cabelo, a textura dele faz ele ficar volumoso. É igual a Ana Lívia falar que o cabelo dela quando tá sem fim, na deus, fica igual uma nuvem. Agora eu entendo. Eu entendo. Aí você passa óleo antes. Eu não sei. Eu quero roubar. Tô querendo roubar. Não sei. Vocês acham, gente, que eu passo óleo antes? Finalizar o meu cabelo? Eu vou passar porque eu acho que eu passaria se eu tivesse cabelo crespo, se minha filha tivesse cabelo crespo. Eu vou passar, tipo, duas gotas. Só pra dizer que eu falo assim. Não sei tipo nada. É porque, o que tá me assustando, quando eu achei cabelo crespo, era mais ressecado, mais seco. Porque falam que cabelo crespo normalmente é mais seco. Só que o seu cabelo não é. Mas você acha seco no que você fala? Em que sentido? Tipo áspero, tipo o que demora mais do ano e vai chegar até as pontas. Não, isso é realmente. Isso é o que é colorido. Mas é porque eu uso bioestrato. Aquelas. Aquela pulizão. Gente, esse vídeo não é pago não, tá? Pra depois vocês não ficarem... Não sei, não sei. Não sei se eu desembaraço. Mas essa escova é maravilhosa. Ela é. Gente, olha como minha testa tá grande no vídeo. Misericórdia. É o cabelo que vocês usam pra braço? O que é isso? Deixa eu botar uns cabelos assim. Gente, acho que eu não vou desembaraçar não, tá? É isso que eu cumpro. É isso que caiu o céu. Eu falei, eu tô querendo cabelo no cabelo da menina. Não, menina, mas é normal. Não vou nem olhar. Não vou nem olhar. Será que é muito... Meu Deus, foi muito ruim de fazer isso. Tá vendo? Você ficou sorrindo de minha cara. Mas é muito ruim porque, tipo assim, é a questão que você vai cagar o cabelo da pessoa. Isso, tá vendo? Foi isso. Era isso que eu estava sentindo o tempo todo. Quando eu tava... Será que isso dá pra isso tanto? Ai, eu vou passar. Seja o que Deus quiser. Fazer uma oração. Mas sabe o que é pior? Tipo assim, o cabelo cacheado, se eu pesar, ele vai ficar cacheado. Tipo, não vai deixar de ser cacheado. O seu, se eu pesar, ele vai ficar murcho. Tipo, ele não vai armar aquele black. É. É um peso nas minhas costas. Porque ele tem que ficar um black armado. Se ele não arrumar, eu caguei muito. Sabe? Nossa, e você tem muito cabelo, sério. Tu acha? Eu não tenho muito cabelo. Não, comparado com o meu cabelo, meu Deus. Uma merda sua é meu cabelo inteiro. Sério, eu acho que não vai ficar bom. Eu estou sendo bem, né? Gente, mas tinha cabelo... Olha como é que engraçado. Eu tô passando creme aqui, né? Aham. Aí eu fiz... Levantei ele e falei, eita, aqui não tem creme. Tipo, é muitas camadas de cabelo, meu Deus. Gente, que dificuldade. E aí porque meu cabelo, você olha, você vê que ele é bem levinho, né? Aham. Tipo, muito leve. Aí dá a impressão, tipo, se tacar creme, vai descer todo. Isso! E aí o pior, né? Que eu fiz alguma coisa diferente aqui embaixo, porque aqui embaixo encolheu mais do que em cima. Você vai fazer um cabelo de pirâmide. Vou fazer um dedo liso. Na média que vai ficar por cima, porque aí ela vai dar aquele truque, entendeu? Mas talvez não, talvez eu cague tudo. Tá, meu bem. Duvidou de mim? Não vou nem contar vontade. Olha a cara dela. Ela amassa e fica olhando. Tipo, será que tá ficando ruim? Mas eu acho que... Ih, pera aí. Vira pra mim. Por que você partiu do meio, sozinho? É, não é meu cabelo. Ele parte assim mesmo. Ó, eu acho... Minha expectativa agora. Eu acho que ele vai secar muito cheio na raiz. E é a ponta definida. Porque ele tá bem volumoso aqui, ó. Uhum. É que meu cabelo meio que não perde muito volume, né? Tipo, molhado ou se... Tá, aí pra secar, se seca assim, difusou, né? Uhum. Que engraçado. Se eu ficar com ele parada, vai se... Londinha, né? Aham! Que legal! Se tiver que ser pau, tá? Ah, você passar óleo agora não, né? Não sei. O formato, eu não sei dar. Porque eu acho que é mais de jeito, né? É mais assim, você mesmo faz em você. É mais de jeito mesmo, mas... Ficou ruim, não. Você gostou? Eu gostei, não. Eu tava falando. Tá bem encaixadinho. Hã? Arrasei! Me contrata. Profissional, gente. Nossa, eu gostei. E tá gostosinho, maciozinho. Deixa eu fechar a porta pra aí. Dá pra ver, ó. Ah, é verdade. Ó, agora dá pra ver pra ver, ó. Aí, com a porta fechada, ó. Dá pra vocês verem. Ah, gente. Arrasei. Mas, ó, dá pra ver, ó. Mas agora você arrumaria como? Só ir puxando e dando formato? É, eu vou dando as bagunçadinhas assim. Vou fazer... Tipo, eu uso a minha mão como peixe de garfo. Porque eu sinto que quando eu uso a mão, eu tenho mais controle. Tipo, se quebrar algum fiozinho. E o peixe de garfo não, né? Essa foi. Mas aí, ó. Tipo, quando você vai mexendo, você vê que ele já vai subindo. Ai, tipo, pra mim, tá volumoso. Pra mim, já dá minha glória. Não, Jéssica tava desesperada. Ela achou que não ia ficar volumoso. Não, pela missa, ele formou o black pra mim é minha glória. E aí, ó. E tem um detalhe também que no dia seguinte ele fica maior. Tem a nota que vocês acham aí de 0 a 10, quanto que eu acho 10. O que vocês acham aí da finalização de Jéssica? Mas não vale comparar com a dela, tá? É, não, claro, né? Pensem em uma pessoa que nunca tinha finalizado. É, eu nunca finalizei um cabelo crespo. Pensei de 0 a 10, o quanto que eu fui bem. 10, gente, por favor. Obrigada. Eu adorei. Se vocês quiserem, tiverem mais sugestões de vídeo, comente aí aqui embaixo, tá? Deixa aqui no meu canal dela e no meu canal também, dicas de vídeo. Sim, vão lá no canal de Jéssica e falem também o que é que vocês acharam. É, dá nota dela lá de 0 a 10, quanto que ela arrasou. Ou não, né? É. Não sabemos. A gente tá aqui protegidinho. Mas enfim, é isso. Obrigada por vocês assistirem até aqui. Não esqueçam de avaliar esse vídeo, tá? Cliquem em gostei aqui pra mim. Compartilhem com as amigas que acharam também. É, exatamente. Manda esse vídeo pra todo mundo. Então é isso. Beijo e até mais. Tchau.